salve salve rapaziada mais um vídeo pesadão aqui do canal mais um vídeo dos irmãos berth rapaziada olha o que tá aqui ó olha que tá aqui na mão do andré mano isso aqui pra muita gente é um é um medo é o maior medo da vida de muita pessoa rapaziada uma cobra qual que é a raça dessa cobra é uma corn snake andré poloni ele tem destras cobras dessa qualquer pessoa e já devem imaginar o que a gente vai fazer com essa cobra todo mundo bom o que a gente vai fazer acho que eles já devem imaginar o que a gente vai fazer com uma cobra rapaziada claro que vamos fazer alguma coisa diferente que é dar para nossa mãe só que embrulhada num papel de presente como se fosse um presente mesmo né e não é um simples presente quem vai dar pra ela o presente? quem? 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 ah o andré que vai dar? só que você tem que falar que é um presente pá só que ela não pode desconfiar mano fala que ela pode abrir depois né é fala que ela pode e o abre depois sossegado por eram brincar é porque daí depois na hora que ela for abrir a gente vai espiondinha ela é curiosa logo que eu vi na hora eu achei e vê a reação dela demorou? caramba vamos nessa então bora fazer o esquema da trollagem acompanha em marcha bom gente já está aqui a cobra certo? aqui já tem vários furinhos a gente já fez também uns aqui pra ela conseguir respirar no papel e depois a gente vai fazer mais ainda pra não ter nenhum problema né André? não mas é tranquilo, é um bicho que tem a frequência respiratória muito baixa é ele falou que tipo é quase impossível dar qualquer alguma coisa se ela ficar vários dias aqui né? é impossível não vai dar nada vamos começar a gambiar vamos lá ai meu deus do céu o que que será que a dona Silmara vai achar? será que vai sobrar uma vassourada para o André Poloni? cuidado que se ela estiver limpando alguma coisa vai morrer embrule bonitinho com talento pra que ela nunca perceba que tem um animal aí dentro já estamos prontos agora a gente vai fingir que o André Poloni vai embora pô mas tira as vassouras de perto e daí como o aniversário da minha mãe foi semana passada ele vai falar que deixou uma lembrancinha para ela é uma lembrancinha de aniversário então você agora tem que filmar meio escondido tá bom que eu vou chamar ela tá, pode chamar o lembrando é que tá com o rosto mãe tá aberto aqui ó o André já tá aí já vem só pra dar tchau por favor que ele já tá de partida vai voltar pra cidade dele quer? uhum uhum tô indo Silmara, deixa eu dar uma lembrancinha pra você nossa que gostoso, eu adoro um presentinho obrigado Guilherme, quero agradecer de novo aí o tratamento agora se eu tiver alguma dúvida com o treino do Aaron pode contar comigo, tá? só uma lembrancinha pode abrir depois se quiser não precisa abrir agora não tá bom? Ricardo, mas não precisar fica tranquilo bom, vamos lá então a gente tchau a gente acompanhando você lá valeu muito mais eu já me enco 보면 vai, subi vai, subi vai objetiva vai objetiva kef dá para underwear Tá bem. Morreu-se, que isso? Lucas, você já desmaiou. Como assim, ué? Ô mãe, é zoeira. Deu um piripaque. Até a cobra tá assustada, é isso? A cobra tá assustada, gente. Joga água nela, gente. Pega água, vai! Tem água gelada aqui, ó. Tem água gelada aqui, ó. Aí, Lucas, corre. Calma, Lucas. Joga a água. Pelo amor de Deus, acorda. Acorda. Calma, calma. 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 E agora? Chamou o André. Mas ele foi embora, ali. Ele deixou o muçulmane que foi embora. Ah, cobra, mano. Isso é um presente? Cadê esse André? Mas é a cobra de cama. Ele foi embora. Calma, mãe. Eu não sabia que era uma cobra também, mãe. Eu acho que... Eu acho que ele... Ele falou que era similar com ela. Não me bota. Eu estudei e falei que era um presente similar com ela, Silmara. Não me bota. Você acredita que ele falou isso? Ele falou isso, senhora. Ele falou que era um presente de grego. Ele falou que era um presente de grego. Eu vou pegar ele e vou pegar ele onde ele estiver. Ela vai entrar no correio, vai atrás dele, Bruno. Ela vai atrás dele, Bruno. Ela vai atrás dele, Bruno. Meu Deus, senhora. O que você vai fazer com ele? Jesus Cristo. Vai, Bruno. Oh, Lucas. Segura ela aqui. Cadê? Ele pediu para esconder as vassouras. Olha, vai esconder as vassouras. Eu sei. Mas olha o susto. Isso é um presente de grego. Mas matou a senhora com o presente de grego. Cadê o André? André! Acerta. Cadê? Ué, ele não foi embora? Olha lá, André. Ele trouxe a vassoura. Pega! 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 Olha, ela se manhou de verdade aqui, ó. Pegou as vassouras. Só as vassouras, velho. Pegou as vassouras. Olha aqui. Eu estou nem até põe no rosto, ó. Ela é roncinha. Qual que é o nome dela? Essa daqui a gente chama de corne mesmo. Sabe qual que é a cobra mais perigosa? Sogra cornea. Essa aqui não. Essa aqui não. Essa aqui não. Essa aqui não. Essa é boazinha. Pode pôr a mão aí, ó. Isso, ó. Aí, mãe. Viu? Virou medusa. Mesmo assim, meu coração está batendo forte. Não, mas está bom, né? Ela entrou na minha blusa. Que isso? Que isso, mano? Entrou mais a blusa dela. Gente, se vocês gostam mais de trollagem assim com animais, deixa o like aí, se inscreve no canal e do André Polone também. É isso aí, André Polone em todas as redes sociais. Ó, mas o André já está na lista, viu? Na lista dos que vai tomar vassourada. Vai tomar vassourada. E trollagem com animal, viu? Trollagem com animal tem que falar, chama o André Polone pra fazer trollagem com tal animal, com tal animal, que ele tem quase todos. Todos, todos. Tem até onça-pintada, tigre, leão. Tem que trazer a galinha da próxima vez, né? A sogra coral. A sogra coral. Mas é isso, rapaziada. Meu Deus, ela está lá atrás nas minhas costas. Onde? Vamos largar ela aqui na sua mãe. Não, vai dar uma volta, senhora. Onde que ela está, a cabeça dela? Cadê, cadê? Aqui, aqui, ó. Aê! Vamos tirar. Ela está perdendo. Vamos eu pegar na cobra agora? Pega. Nossa, que não doque. Ele tem medo também. Eu já peguei grande. Não, não, bota no pescoço que é gostoso, sabia? Ela vai... Vai fazer uma massagem? Ela vai se enrolando, sei lá. Vamos ver. Ai! Ela não gostou de você hoje? Não mesmo. Na hora que sua mãe caiu, ela levantou um colher. Você caída. Falei, nossa, deve ser uns bombons. Quando eu vejo... Uma cobrinha. Essa daqui não enrola no pescoço? Pelo menos essa daqui não tinha... Ela vai... Mas ela vai morder? Não, é. Ela... Se ela for fazer alguma coisa, ela vai morder. Não pica, porque não tem veneno. Mas ela não vai morder, não. Ela está tranquila. E se ela chegar no rolê assim? Imagina. Uma jovem cobra. Bruno, essa fase ela está trocando de perna. Por isso que está toda fosca assim, ó. Está clarinha, né? É a fase mais perigosa. É a fase que elas ficam mais bravas. E olha como é que o bicho está tranquilo. Sério? Caramba, então ela não é uma naja. Não é uma naja. É uma cobra. Quer um pouquinho, Luqueta? Ele quer um pouquinho sim. Então você, Claudinho. Não, eu quero dessa pessoa. Ai Claudinho. Eu vou embora, mas eu não pego. Eu não vou embora, mas eu pego. Já não pegou a grandona, Claudinho. Mas eu tenho medo. Não tenho medo, isso é para ser batido. Essa foi boa. Eu achei que era o bicho dele que estava aqui pela outra. Vai, Claudinho, vai. Eu passo a mão só. Bom, é isso, rapaziada. Tamo junto, vida boa aí? É nóis! Põe aqui, vai. Tchau. Tchau, tchau.